Em Santa Cruz do Sul, uma ação do Clube de Mães Unidas Rio Branco, em parceria com a Ematera Ascar, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e Prefeitura, leva o espírito natalino para as famílias da comunidade de Linha Saraiva. É o projeto Natal Fraterno. A Ematera em Santa Cruz do Sul tem um trabalho consolidado com grupos de mulheres rurais. Neste se desenvolvem diversos projetos. Em especial, quero destacar hoje o projeto Natal Fraterno, onde se visita famílias da comunidade, levando uma mensagem de Natal, de carinho, de amizade e gratidão por esse ano. Então, este ano foi nossa terceira visitação do Natal Fraterno. Começamos esse projeto em 2018, onde a gente seleciona algumas famílias e elas são visitadas, levando palavras de conforto, de autoestima e proporcionando um dia mais feliz na vida de cada um. Realizado desde 2018, o projeto leva a alegria das músicas natalinas e a oração até as famílias. Em 2020, devido à pandemia, a ação não foi realizada. Neste ano, em 2021, o projeto Natal Fraterno retoma as atividades e realizou nesta semana a visita para 12 famílias residentes na comunidade. Hoje foi um dia que visitamos umas famílias e foi assim, achei bastante importante o convívio que tivemos com aquelas pessoas, de visitar elas, fazer uma oração, foi bem legal. Neste ano, em 2021, o projeto Natal Fraterno retoma as atividades